Música Boa noite, brasileira! Prazer em dar uma vista aqui, participando dessa festa, esse momento de comprasar a gente. A cantora baiana Margareth Menezes foi a atração principal da tradicional festa do advogado, que aconteceu no Teresina Hall na noite do último sábado, 29 de agosto. A cantora colocou a classe advocatícia e convidados para dançar os ritmos baianos. Durante mais de duas horas de show, a cantora fez todos dançarem o axé e o melhor da música popular brasileira em versão carnaval. A cantora faz parte da história do ritmo bem representativo do Brasil, que comemora há 30 anos o axé. Música É uma coisa espontânea da musicalidade do povo, e a gente está ali fazendo esse som, essa coisa percussiva, e ao mesmo tempo também representativa de cultura, grande mistura mesmo dos ritmos. Música Aqui é a primeira vez, mas já fiz em Salvador, já fiz em alguns lugares, e é legal, o pessoal animado, o pessoal gosta de curtir, dançar, é bom. Música A banda Piauí S Top Gun fez a abertura da noite, que deixou o público aquecido para o show da cantora baiana. Música Fez todo mundo dançar e cantar junto os hits dos anos 80 e 90. Música 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 Música